Você se arrepende de alguma coisa? Assim, me arrepender é muito forte, porque eu acho que tudo que aconteceu tinha que ser dessa forma. Não, arrepender de coisa que você deixou de fazer, por exemplo. Eu acho que eu tinha que ter me posicionado mais. A falta de posicionamento me prejudicou em algumas coisas, mas eu digo assim, eu não tinha maturidade que eu tenho hoje. O Big Brother me ajudou muito a enxergar as coisas, por exemplo, sobre feminismo. Eu nunca aprendi muito sobre isso, e lá dentro eu senti na pele, eu entendi. Eu comecei a ver as coisas de outra forma. Não, e o Brasil inteiro, tipo, acho que foi uma aula, sabe? Sim, então, me arrepender não, mas se eu fosse hoje, eu faria diferente algumas coisas, sabe? Mas assim, você diz de não se posicionar, enfim. Você sentia vontade de se posicionar e só não conseguia, não sabia achar as palavras ali, ou você realmente não... É que na vida eu sou assim. Eu tenho preguiça de brigar, eu tenho preguiça de falar as coisas. Ah, tá, tipo assim, eu sou muito assim, aquela preguiça, sabe, de... Ah, eu tenho um problema com a Tatá. Vou chamar a Tatá. Pra mim, vai passando. Eu não tinha isso. E lá dentro, em alguns momentos, eu acho que você tem que ir falar e acabou. Entendeu? Tchau. Tchau. Tchau.